Todo dia, você tem a oportunidade de sair da rotina e criar momentos para surpreender e fazer sorrir quem você mais ama. Momentos de Miller para aproveitar bem juntinhos. Neste Dia dos Namorados, com R$ 250,00 em compras no Miller, você ganha um presente Mac Café para curtir um momento especial a dois. Dia dos Namorados Shopping Miller. Viva bons momentos. Obrigado.